Metáforas A série abordou muitos temas sociais e emocionais através de metáforas. Por exemplo, a luta contra os vampiros e outras criaturas sobrenaturais muitas vezes, representava os desafios da adolescência e da transição para a vida adulta elenco memorável. Além de Sarah Michelle Gellar, o elenco incluía nomes como Alisson Anigan, Willow, Micholas Brendon, Chander, Antonie Adi, Gilles, e outros atores talentosos, que se tornaram queridos pelos fãs relacionamentos complicados. A série explorou uma variedade de relacionamentos, incluindo amizades, romances e rivalidades. O triângulo amoroso entre Buffy, Angel e Spike é um dos aspectos mais memoráveis da série. E aí Obrigado.